Quase dois meses de greve, peritos anunciam a volta do atendimento no INSS. A Cris conta essa boa notícia pra você agora, notícia boa pra quem está aguardando perícia, não é mesmo Cris? Exatamente, só pra vocês terem ideia, mais de um milhão de pessoas aguardam na fila de espera desde que essa greve começou. Foram 52 dias de greve e hoje, finalmente, os peritos do INSS anunciaram o fim da greve. Os demais servidores vão ter uma reunião hoje à tarde e será comunicado oficialmente se eles retomarão ao trabalho ou não. Lembrando que mais de 3 mil médicos também aderiram a esta greve. Então, essa greve de 52 dias fez com que mais de um milhão de pessoas aguardassem na fila. E pra vocês terem ideia, mais de 600 mil pessoas estavam aguardando por uma perícia que teve de ser remarcada em todo o país. Então, a gente realmente espera que até o fim da tarde de hoje, os médicos também anunciem o fim da greve. Por enquanto, somente os peritos fizeram esse anúncio, Flávio. Obrigado, Cris, pelas informações. Excelente notícia, já é um grande começo, né? Final da greve aí dos peritos, quem sabe também os médicos e tudo vai se reestabelecer. Eram uns dias de fila aí, mas é natural, né, galera?